A Prefeitura de Monsenhor Paulo, no sul de Minas, publicou ontem um decreto onde torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos, comerciais e transporte coletivo no município. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a prefeita Letícia Bellato falou sobre a medida e também sobre as duas recomendações do Comitê de Enfrentamento da Covid. Uma delas orienta que pessoas de fora não visitem os parênteses em Monsenhor Paulo nos fins de semana e ainda que os produtores rurais não contratem mão de obra de outras cidades. Vamos ver, balança aí. As pesquisas estão sendo feitas no mundo todo e comprovou-se que o uso de máscaras é realmente necessário e eficaz contra essa doença. Por isso, este comitê entendeu que Monsenhor Paulo também irá, a partir de agora, ser obrigatório o uso. Então, se você for sair de casa, para qualquer coisa, você deverá estar de máscara. Eu venho aqui pedir para vocês, se você trabalha ou mora em outro município, não venha a finais de semana visitar a sua família. Nós estamos vivendo um momento de pico aqui na região. É só observarmos as cidades ao nosso redor. Três corações com índice todos os dias muito alto, o crescimento muito rápido. Varginha, Pozo Alegre, Caso Confirmado, Campanha, Cambuquira, São Gonçalo. Então, vamos neste momento, se a gente ama a nossa família, a gente vai resguardá-la, ficando quietinhos onde a gente está e não vindo para a nossa cidade. Também todos sabem que este comitê fez uma recomendação aos fazendeiros, aos produtores de café, que não contratassem mão de obra de outros estados. Mas, infelizmente, algumas pessoas trouxeram esses trabalhadores de outros estados e isso também nos deixa numa situação mais vulnerável para que este vírus circule no município.